Oi gente, hoje eu começo fazendo uma correção. As provas dos editais de portador de diploma e transferência facultativa são dia 4 de fevereiro e não a data que eu informei no boletim de ontem, certo? Bom, só para reforçar, a transferência facultativa é para aquele pessoal que já faz um curso de graduação em qualquer instituição de ensino reconhecida pelo MEC e quer transferir aqui para a UFU. O portador de diploma é aquele que já se graduou, já tem uma graduação feita e quer tentar outra aqui na universidade. E o RU do Campo Santa Mônica recebeu duas novas pistas de self-service. A ideia é melhorar o atendimento e diminuir as filas de espera. Nesse período de férias o RU está servindo almoço e quando o semestre começar todos os restaurantes universitários voltam a servir normalmente. Boa semana para você e até amanhã!